O Kim vai homenagear vocês, agora é com ele. Vai lá, Kim. A minha declaração de amor, Janete Silva, ao fim do peito. Essa é a minha declaração de amor, a você, povo de Macapá. Sempre apoiou a gente. Comigo que venha. Hoje tanto tempo faz que a solidão Acompanha o meu viver Tento tantas vezes mais Tudo em vão Não consigo te convencer Eu já falei na rádio e na TV O seu nome No altidó mais alto coloquei Minha declaração de amor Eu já falei na rádio e na TV O seu nome No altidó mais alto coloquei Minha declaração de amor Diz que tem uma chance De te conquistar Minha vida é tua vida Vivo sempre a te amar Vem me dar, vem me ter Vem me dar, vem me ter Vem me dar, vem me ter Hoje tanto tempo faz Que a solidão acompanha o meu viver Tento tantas vezes mais Tudo em vão, não consigo te convencer Eu já falei na rádio e na TV O seu nome, no altidó mais alto Coloquei minha declaração de amor Eu já falei na rádio e na TV O seu nome, no altidó mais alto Coloquei minha declaração de amor Diz que tem uma chance Se te conquistar Minha vida é tua vida Vivo sempre a te amar Vem me dar, vem me ter Eu quero tanto te amar Vem me dar, vem me ter Eu quero tanto te amar Vem me dar, vem me ter Vem me dar, vem me ter Eu quero tanto te amar Vem me dar, vem me ter Eu quero tanto te amar Vem me dar, vem me ter Vem, vem, vem